E aí pessoal, tudo bom? Adriano de novo aqui na área, trazendo para vocês mais um Compensa ou não baixar, hoje eu trouxe Ragnarok Eternal Love para mobile, no caso estou utilizando o aplicativo, aplicativo não, na verdade o sistema iOS e o aplicativo do Ragnarok, para quem não conhece Ragnarok, Ragnarok é um jogo muito popular de MMORPG lançado nos anos 2000, foi trazido para o Brasil para level up, porém seu desenvolvedor é a Graft Corporation, e aí algum tempo atrás agora, em 2017, foi lançado Ragnarok Eternal Love, onde era online e para celular, certo? O game lembra muito o game online, que era dos anos 2000, com gráfico muito melhor, claro, e com os personagens que a gente sempre amou, para quem gostava muito de jogar, vale muito a pena jogar esse MMORPG para celular, além de ter uma ideia, né, fazer uma nostalgia, né, trazer uma nostalgia para você, que gostava do game, é um game totalmente novo, com novos desafios, e que assim, apesar de trazer uma nostalgia, não tem nada a ver com o game que era do passado, lá de 2002, né? Então, é isso pessoal, compensa se você curte MMORPG Massive, gostando de perder a sua vida social e apenas jogar o RPG do celular, certo? Se você assistiu até aqui, agradeço, espero que se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, perguntou sobre outros aplicativos que você quer saber se compensa ou não baixar. Por enquanto, fico por aqui, e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!